A importunação sexual é solto e alega que não sabia a idade da vítima. É o que ele diz, né? Felipe Reis, na tela do nosso MN, 40 graus. A defesa do professor Tancredo de Augusto Carvalho Fontenelle, servidor do IFIP, Instituto Federal do Piauí, alega que ele não sabia que a vítima de importunação sexual era menor de idade. O caso segue investigado pela Polícia Civil do Estado do Piauí. O professor, ele foi denunciado pela vítima e conduzido pelos policiais militares do 8º BPM para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por importunação sexual. Ele está respondendo o crime em liberdade. Com as imagens de J. Augusto Felipe Reis, para o jornalismo da Rede Meio Norte. Professor, me diga uma coisa, professor. A menina tinha 16 anos, pode acontecer? Pode. Você não saber a idade da vítima, pode, né? Porque tem menina de 16 anos que parece que tem 20, que parece que tem 18. Tem menina de 15 que parece que tem 17. Tem? Acontece, professor. Eu acho que pode acontecer. Mas, professor, se tivesse uma menina lá de 30 anos, de 40 anos, o senhor poderia dar em cima da maneira que o senhor deu, tentando beijar uma pessoa que você não conhece, independente da idade. Para mim, não justifica. 20, 25, 30, 40, 50 anos é importunação sexual. Dar em cima da maneira que o senhor deu, está errado, professor. O senhor, que é uma pessoa, uma figura que muita gente respeita, a maioria das pessoas respeitam os professores, que merecem todo o respeito, mas o senhor agiu com tremendo desrespeito para uma menor de idade. E a justificativa da sua defesa é que o senhor não sabia da idade da menina. Quer dizer que com a de 30 pode beijar a força. Uma de 40 pode beijar a força. Não, mas com a de 16 eu não sabia. Mas se ela tivesse 20, se ela tivesse 25, podia ser beijada. Justificativa falha é essa, né? O que é que tu quer? Já foi, meu amorzinho. Você, pelo amor de Deus, já foi.